Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo BMW M3 de 2021 que chegará ao Brasil ainda neste primeiro semestre e a gente vai trazer tudo o que sabemos até agora sobre esse carro, tá? Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, é importante aqui para a gente, tá? Estamos aí com a meta de bater 12 mil inscritos até o final deste mês e para chegar nessa marca, conto com sua ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, comentando aí que estaria aí ajudando bastante a gente, ok? Lembrando que eu estou pegando a notícia da moto1.com, link na descrição deste vídeo. Vamos falar mais sobre esse carro agora. Sob o capô, a gente vai ter o motor 3.0 Twin Power Turbo S58, nome pequenininho do motor, de 6 cilindros em linha e que entrega até 517 cavalos de potência. Apresentado na Europa na segunda metade de 2020, o BMW M3 de nova geração não deve demorar para estrear também aqui no Brasil. No lançamento global realizado nesta terça-feira, dia 9, a marca confirma ainda para esse primeiro semestre a chegada do modelo ao mercado nacional, embora sem divulgar preços ou especificar alguma data também, tá? Lá fora, o esportivo é oferecido na versão M3 Sedan com transmissão manual e M3 Competition Sedan com transmissão automática. Sob o capô, a gente vai ter o motor 3.0 Twin Power Turbo S58, de 6 cilindros em linha. É o mesmo nas duas variantes, tá? Em relação a isso acaba não mudando. O que muda mesmo são os níveis de rendimento. Um gera 487 cavalos de potência e 56 kg de torque. 56 kg de torque já é muita coisa. E a gente vai ter também, na competition, a gente vai ter 517 cavalos e 66,3 kg de torque. Então, né, existe a mesma motorização só porque aí vai ter um remap melhor e melhorado e tudo mais para gerar mais potência e mais torque, né? No M3 Sedan, a BMW divulga a aceleração de 0 a 100 em 4,2 segundos em velocidade máxima de 250 km por hora, né? Ou 290 km por hora caso você adicione o pacote M Driver, ok? Já no modelo competition, a aceleração cai para a casa dos 3 segundos, né? Que fica aí em 3,9 segundos, mas a máxima não muda, tá? Então a gente vai ter 250, caso adicione o pacote M Driver, vai para 290 km por hora. Todos atingem a faixa vermelha de contagiros em 7200 RPM. O câmbio pode ser manual de 6 marchas, que duvido que venha aqui para o Brasil com esse câmbio, né? Ou automático de 8 relações no M3 tradicional e sempre automático no modo competition, né? Nessa nova geração, a novidade fica por conta da opção da tração integral, que como no M5, pode jogar toda a força apenas para as rodas traseiras. E como diferencial M ativo, isso já desliga os controles de tração para a alegria dos drifters, né? De plantão. Então é um carro que aí vai ter tração integral, mas você consegue colocar, tem uma opção de que seja somente traseira. Então isso é bem legal, né? Até para quem quer acelerar mesmo, ok? E normalmente o controle de tração tem 10 níveis configuráveis, então você consegue configurar bastante, né? Esse controle de tração. A suspensão é adaptativa, assinada pela M, com amortecedores controlados eletronicamente. Até os eixos são específicos para o modelo na divisão esportiva, assim como a direção elétrica, variável e o sistema de freio conduz as configurações diferentes. As pinças são pintadas em azul metálico, mas não há opção em preto ou vermelho. Tudo isso com o logo tipo M, né? Na cabine, chamam a atenção os bancos esportivos, telas com displays específicos na linha M e o botão M com atalho para diversas configurações do motor, né? Esses novos M aí, ficou bem legal no volante. E além do Road, Sport e Track, você vai conseguir configurar motor, suspensão, direção e freio. Dois modos configuráveis, induvidualmente, estão disponíveis, além do Road, Sport e o Track, ok? Um sistema de análise de dados M e Driver, personal, melhora a experiência nas pistas. Além disso, a assinatura M também inclui detalhes em vermelho para os botões no volante e o botão Start Top no console central. A alavanca seletora de marchas com interruptor, ok? Nas versões Competitions, é revestida em couro com o logotipo M embutido e costuradas em cores vermelhas. Os modelos também contam com acabamento interno opcional em fíbrida de carbono. Para uso nas pistas, a IBM W oferece a mais recente versão de sistema operacional e Drive 7.0, que inclui navegação com novos mapas BMW armazenados em nuvem e conectividade sem fio para dispositivos móveis como Apple CarPlay e compartilhidade com Android Auto e BMW Inteligente Personal Assistant. O Drive 7 também obedece comando de voz, ok? Então, a gente vai ter várias novidades aí nesse carro, além também do design um pouquinho diferente, né? Ficou até mais agressivo, eu curti bastante. Eu consegui bastante imagem também para vocês, eu acho que é umas 45, então vou deixar aí rolando, né? Para vocês conseguirem ver todas, ok? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai curtir esse tipo de conteúdo, ok? Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Fui!